O Irati no campo de ataque Gbzinho, matou no peito, botou na grama Tenta invadir o bico da grande área Chuta o Gbzinho O Chedi, gostava do Chedi, lançamento Lá na direita, Gbzinho, dominou na linha de fundo Evitou a saída, cruzamento, vem dentro da grande área Felipe Marques, coroa de cabeça na boca do gol, tentou A bola O Chedi dividiu o Baianinho, ganhou o Gbzinho Olha a grande jogada do Irati, pra descontar Foi pra cima da marcação, rolou Vem conclusão pro gol Armador, o Janderson Como é que ele tá no meio campo Olha a jogada do Gbzinho E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.